Um abraço pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes, pois é, a vice-campeã do mundo, a seleção da Croácia, estreou com 0x0 aqui nesse estádio, ó, o Albeit, 0x0 para Marrocos e Croácia. Quem tá na live, tá vendo o estádio, deve estar pensando, pô, mas isso é o estádio? É uma tenda? É isso mesmo? É exatamente isso, o Albeit remete àquelas tendas que eram usadas pelos árabes no deserto. Então, ele faz essa menção, mas é um estádio bastante confortável, mas que não pegou um grande público hoje, não estava lotado, e um 0x0 bem truncado para Marrocos e Croácia. Havia muita expectativa pra estreia da vice-campeã, a Croácia fez uma grande Copa do Mundo na Rússia contra a França, inclusive perdendo a final naquela oportunidade em Moscou, mas não começa bem esta Copa, um empate entre 0x0 entre Marrocos e Croácia, que a Itatiai acompanhou aqui neste estádio, no Albeit. Quem está assistindo através da live, tem as imagens bem aqui ao fundo do estádio, e os torcedores que começam a sair agora, depois deste Marrocos 0, Croácia também 0. No Rádio Esportes, com o primeiro jogo do dia, o primeiro jogo desta quarta-feira, aqui no Catar, o repórter Tiago Reis. Eu volto com você, amigo! Tchau, tchau!